Eu tô na onda da palhinha, a onda é mil Eu tô na onda da palhinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Vou passar para casa Pathica, 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 pathica Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tá bombando, tá bombando, é a revir dos relíquios Tá bombando, tá bombando, feitura que tá na pista Tá bombando, tá bombando, as bandidas jogam a rama Não é à toa que os caras só lançam as bravas Tá bombando, tá bombando, é a revir dos relíquios Tá bombando, tá bombando, feitura que tá na pista Tá bombando, tá bombando, as bandidas jogam a rama Não é à toa que os caras só lançam as bravas É o pute, é o pute, é o pute A balada já tá garantida, área VIP com várias meninas É o pute, é o pute, é o pute Mas a condição pra só te droga, as garrafas já tá garantida É o pute, é o pute, é o pute Cadeira quadrada, cintura pesada, aqui só rajada de bunda É o pute, é o pute, é o pute Balança essa lata pra fora, me passa, senta por ventura e por Rodrigão É o pute, é o pute, é o pute, é o pute Carteira quadrada, cintura pesada, aqui só rajada de bunda no chão É o pute, é o pute, é o pute, é o pute, é o pute Torra balançada, dropando uma bala, sanguíto brotando de copo na mão Come so quiet! Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vai, vai